Alex DJ MPC É O Mundo Se Acabando Passa a mão no braço dela Passa a mão no rosto dela Passa a mão na perna dela É O Mundo Se Acabando Passa a mão no braço dela Passa a mão no rosto dela Passa a mão na perna dela Tem mulher que rebola Uma presta outra Tem mulher que rebola Uma presta outra Tem mulher que rebola Uma presta outra O baile já tá lotado e ela quer rebolar Então rebola até embaixo Uma presta outra O baile já tá lotado e ela quer rebolar Então rebola até embaixo É o mundo se acabando Passa a mão no traço dela, passa a mão no rosto dela, passa a mão na perna É o mundo se acabando Passa a mão no traço dela, passa a mão no rosto dela, passa a mão na perna O baile já tá lotado e ela quer rebolar, então rebola até embaixo O baile já tá lotado e ela quer rebolar, então rebola até embaixo Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir O baile já tá lotado e ela quer rebolar, tá lotado e ela quer rebolar e ela quer